Vambora! Vem abraçar e me beijar Nessa festa sou cola e magia Quem tem paz no coração Tô curtindo todas Tô de água na boca Tô maluco por você Eu trouxe amor pra você ver Que felicidade Você na minha Curtindo a vontade É maravilha Que felicidade Você na minha Curtindo a vontade É maravilha Carnaval é um mar de alegria Donde a gente navega Ai que bom ter sua companhia Nesse clima de verão Uh 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 Hoje eu sou mais um nessa folia Me abraça e me beija Nessa festa só cola e magia Quem tem paz no coração Tô curtindo todas Doce água na boca, tô maluco por você Eu trouxe amor pra você ver Que felicidade, você na minha Curtindo a vontade, é maravilha Que felicidade, você na minha Curtindo a vontade, é maravilha Tô curtindo todas, doce água na boca Tô maluco por você, eu trouxe amor pra você ver Que felicidade, você na minha Curtindo a vontade, é maravilha Que felicidade, eu e você na minha Curtindo a vontade, é maravilha Reggae, reggae, reggae Reggae Eu sempre, quando sempre penso em você Contigo quero navegar no mar desse prazer Foi difícil para mim poder mudar aquele beijo que eu te dei Tua boca tem sabor de caramelo, eu quero mais, eu sei que sei Quando olha nos teus olhos, sinto que as coisas estão indo bem Quando vejo as minhas bocas, sinto que teu coração eu conquistei A tea em balada faz a ché pra você A de embalada traz a ché pra você A de embalada traz a ché pra você A de embalada traz a ché pra você Quando flores daste flores E um buquê de rosas para ti Perceberas que alguém te ama E esse alguém sou eu Meu coração palpita sempre Quando sempre penso em você Contigo quero navegar no mar desse prazer Foi difícil para mim poder mudar Aquele beijo que eu te dei Tua boca tem sabor de caramela Eu quero mais, eu sei que sei Quando olha nos meus olhos Sinto que as coisas estão indo bem Quando beijas minha boca Sinto que teu coração eu conquistei A de embalada traz a ché pra você 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 Foi difícil para mim poder mudar aquele beijo que eu te dei Tua boca tem sabor de caramela Tua boca tem sabor de caramela Eu quero mais, eu sei que sei Quando olha nos meus olhos A de embalada traz a ché pra você 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 Liga, liga Cidade elétrica, cidade elétrica Usina de emoção Do que poesia e canção Na estética, na prática, na mágica Da corrente do coração Cidade elétrica, cidade elétrica Mala antiga, giga, toca, liga, liga, liga Cidade elétrica, cidade elétrica Usina de emoção Do que poesia e canção Na estética, na prática, na mágica Da corrente do coração Olá meu amigo Pedro Valentia Lá em cima o Dias Cervejaria Pipeio, que nasceram no nome do Galão O rei da cerveja, hein, Buquim? Vambora! Lembra a luta da energia solar A festa é a estética, a dica da crença Tudo aqui tá ligado, aqui tudo é dança Fevereiro apaixonado, é o quê? Tudo aqui em balança Chuveiro, chapa, venta, pra lavagem de escada A malabada de pé, um chanque de alegria A força da fantasia, axé, axé, axé Cidade elétrica, cidade elétrica Mala antiga, giga, toca, liga, liga, liga Cidade elétrica, cidade elétrica Usina de emoção Do que poesia e canção Na estética, na prática, na mágica Da corrente do coração Cidade elétrica, cidade elétrica Mala antiga, giga, toca, liga, liga, liga Cidade elétrica, cidade elétrica Cidade elétrica Usina de emoção Do que poesia e canção Na estética, na prática, na mágica Da corrente do coração Vambora Se o E.A.S. é retrô É pra relembrar Cidade elétrica Cidade elétrica, cidade elétrica Cidade elétrica, cidade elétrica Sabão de emoção Sabão de mel, tempero, de perfume Sou louco por você Mas a vida Bota pra beber Pensar que o estela são de luz de ar Menunça de um batom cor de maçã Gritei pro céu Eu, 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 eu Agora a Nave, vai, vai decalar Eu já não posso mais te dar a mão Fiquei pinel Eu, 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 eu Vambora Bota pra beber No caldário do amor Bota pra beber A ilusão e a dor Bota pra beber O rio de lágrimas Vota pra beber no caldeirão do amor Vota pra beber a ilusão e a dor Vota pra beber um rio de lágrimas No céu azul destino das estrelas Onde o vento sentiu a dor Mas a vida, volta pra beber Sabão de manteveiro de perfume Sou louco por você Mas a vida, volta pra beber Nessa constelação que nos deu Era só de um barco ou de maçã Gritei pro céu Iô, 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 iô Agora a minha mãe vai decorar Eu já não posso mais te dar a mão Fiquei em Pinel Iô, 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 iô Vota pra beber no caldeirão do amor Vota pra beber a ilusão e a dor Vota pra beber um rio de lágrimas Vota pra beber no caldeirão do amor Vota pra beber a ilusão e a dor Vota pra beber um rio de lágrimas Seu Ei Arrê, 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 Arrê Seu Ei Arrê, 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 Arrê Seu Ei Arrê, 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 Arrê Seu Ei Arrê, Arrê, Arrê Baixão! Muninho Itacate lá na cidade de Amauma Tamo junto! Seu Ei Retro 2022, ao vivo! Vambora! Passando o esporte nato na cidade de Buquinho, estádio do Nordeste Para o meu paraíso das flores do meu amigo Matheus! Numa noite de lua, num estrelado da rua Veio pra me iluminar Uma noite tão quente, teu amor diferente Veio pra me devorar Foi capricho dos deuses, renascer da paixão Foi amor diferente, ardente como um vulcão Chega no swing, no balanço desse balanceiro amor Chega no swing, no balanço desse balanceiro amor Fique apre-se-en-lhe aите Sendo assim, p gender e no jardim Sendo assim, pétala todo! Já não par alignment, teu canto solto pelo ar Então verá, e não é malha? Rafa, abre coração, compartir안 Sonho de paixão, pra frente como um putão Chica no swing, no balanço, nesse balanceiro, amor Joga até a petícia, teu encanto, vem aqui e me conquistou Chica no swing, no balanço, nesse balanceiro, amor Joga até a petícia, teu encanto, vem aqui e me conquistou E vem cantar, ó lá Chão da L, segurança eletrônica do meu amigo José Cruz Uma noite de lua, uma estrela da rua, veio pra me iluminar Uma noite tão quente, seu amor diferente, veio pra me demorar Foi capricho dos deuses, renascer da paixão Foi amor diferente, a pente como um vulcão Foi capricho dos deuses, renascer da paixão Foi amor diferente, a pente como um vulcão Chica no swing, no balanço, nesse balanceiro, amor Joga até a petícia, teu encanto, vem aqui e me conquistou Chica no swing, no balanço, nesse balanceiro, amor Joga até a petícia, teu encanto, vem aqui e me conquistou E vem cantar, ó lá Auto Shopping, pintura do meu amigo Samir Sendo assim, perto da flor do meu jardim Já não vá, eu canto solto pelo ar Então verás que não é mais Papava e coração A de ilusão, sonho e paixão A deite como um vulcão Chica no swing, no balanço, nesse balanceiro, amor Joga até a petícia, teu encanto, vem aqui e me conquistou Chica no swing, no balanço, nesse balanceiro, amor Joga até a petícia, teu encanto, vem aqui e me conquistou E vem cantar, ó lá Puxa o carro, o motor Se oelha ser retro É o vivo Eu falei faraó Pedro Valentim Sobrinones Deus de vida infinita do universo Predominante esquema mitológico A ênfase do espírito original Transformarás o ar em ouro cósmico A emissão Nem os íris sabe como aconteceu A emissão Nem os íris sabe como aconteceu A ordem Submissão do olho seu Transformou-se Na verdadeira humanidade Repropeia Num código de quebe E do tipo Gerou as estrelas Os íris Colocamou matrimônio com o íris E o Moisés Pirado assassinou E empera Ouro levou de avonte A vingança do pai Derrotando o ferido O Moisés O negro da vitória Que nos satisfaz Cadê? Tu tá com a mão Ei, José Acai na pó Ei, José Tu tá com a mão Ei, José Acai na pó Eu falei para Ei, farão Clamou no pelourinho Ei, farão Piramiza base do Egito Ei, farão Clamou no rap então Ei, farão E mara, 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 mara Maravilha é Exito, Exito é Para, ó, ó Para, ó Para, ó Para, ó Olodum, Salvador e a Bahia capital, grande rei Olodum Olodus que diz, que diz, que de bumbum, Salvador e a Bahia capital E eu vou, e eu vou, e eu vou, na terça-feira eu vou Vou subir na ladeira do pelo, e eu vou, e eu vou E eu vou, na terça-feira eu vou Vou subir na ladeira do pelo, balançando A banda pra lá, oi balança, a banda pra cá, balançando A banda pra lá, oi balança, a banda pra cá, balançando A banda pra lá, oi balança, a banda pra cá, balançando A banda pra lá, oi balança, a banda pra cá Você chegou, me encontrou tão amado e vazio Me trocou seu amor, seu carinho Acabou com minha solidão Seu amor é uma lua de mel, meu amado Ilumina meu céu estrelado Minha doce obsessão Confesso, eu não estava assim tão preparado Pra ver todo esse amor me conquistar Te peço que você não me abandone, não Não deixe nossa chama se acagar Eu quero te beijar, me abraçar Preciso desse amor E quando anoitecer Confessar que eu amo você Eu quero, eu quero te beijar Te abraçar Preciso desse amor E quando anoitecer Confessar que eu amo você Grupo competição A maior distribuidora de assunto Forte-se-se Fala meu amigo Thiago Estúdio J do meu amigo Juan Estúdio J do meu amigo Juan A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu A cor dessa cidade é meu Porque eu Porque eu toco a fé Eu vou mandando a fé Pela cidade bonita O toque do amor O toque do amor é E a força de onde vem Ninguém explicar Ela é bonita Verdadeira Verdadeiro amor Você vai onde eu vou Não diga que não diga que não diga que não diga que não quer mais Eu sou o silêncio da noite Eu sou o silêncio da noite e o sol da manhã Mil voltas o mundo tem Mas tem um ponto final Eu sou o primeiro que canta Eu sou o carnaval A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu O canto dessa cidade é meu Não diga que não me quer Não diga que não quer mais Eu sou o silêncio da noite e o sol da manhã Mil voltas o mundo tem Mas tem um ponto final Eu sou o primeiro que canta Eu sou o carnaval Uou, verdadeiro amor Uou, você vai onde eu vou Uou, verdadeiro amor Uou, você vai onde eu vou É, a cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu Vá! Susanismo de marcas na cidade de glória Casarão dos pisos na cidade de um mal e um mais dourado Vamos lá! Vamos celebrar! Vamos celebrar! Vamos celebrar! Elegi Boa Elegi Boa Elegi Boa Elegi Boa Elegi Boa A sombra do cacau, lá na cidade de Japoatão, no Pochi. Elege por cidade encantada, elege por sua majestade real. Para que o ritual do candomblé, exalta a cidade de Guedes aubé. Perigo ficou-se o homem, utilizando seus poderes. Passaram-se anos difíceis, sofreram muitos seres. Usou a sala, um picarão, sem pasto, aplaune, a flora não brotava mais. As mulheres ficaram estérias, a flor do seu sexo serviria jamais. Ele, 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 ele é legibor, elege por, ele, 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 ele é legibor, elege por. Cidade relângente, elege por. Cidade ploracente, elege por. Cidade relângente, elege por. Cidade ploracente, elege por. Um abração aos amigos Peixe Londra e Arraço Elias Vambora! Rádio Olímpia na cidade de Bucuíno, meu amigo Rubinho Não tem lua que faça você me amar Não tem lua que faça você passar por mim Não tem cheiro, nem flor, nem perfume de amor Não tem lua, não, não tem lua Não tem lua que faça você me amar Não tem lua que faça você passar por mim Não tem cheiro, nem flor, nem perfume de amor Não tem lua, não, não tem lua Não tem lua que faça você me amar Não tem lua que faça você passar por mim Não tem cheiro, nem flor, nem perfume de amor Não tem lua, não, não tem lua Menina do mar Menina do mar Menina do mar Menina do mar Tô louco de nego pra te ver Eu só quero um pouquinho te amar Mas a vida me leva no calor Faço tudo se você me der o amor Menina do mar Menina do mar Menina me leva Menina do mar Tô louco de nego pra te ver Eu só quero um pouquinho te amar Mas a vida me leva no calor Faço tudo se você me der o amor Menina do mar Menina do mar Menina me leva Menina do mar Menina do mar Sou filho da terra Não tem lua que faça você me amar Não tem lua que faça você passar por mim Não tem cheiro, nem flor, nem perfume de amor Não tem lua, não, não tem lua Menina do mar Menina do mar Menina do mar Menina do mar Tô louco de nego pra te ver Eu só quero um pouquinho te amar Mas a vida me leva no calor Faço tudo se você me der o amor Menina do mar Menina do mar Menina me leva Menina do mar Menina do mar Sou filho da terra Se o ele achar retom É pra tocar no paredão E no chão para chão É pra tocar no paredão E no chão para não Mas com branco E no chão para te ver Mas com v Ads 어� période E no chão para reversa você Eu torno tem pele E no chão para man Eu parei num tempestão leve Espero que esse beat me carregue E me jogue lá no meio do salão Eu parei num tempestão leve Espero que esse rock me carregue E me jogue lá no meio do povão Eu sou do batuque Sou do lavadão, sou do ilê Sou do batidão negão Sou do batuque Sou do lavadão, sou do ilê Sou do batidão negão Sou da paz, entra novinha aqui pra lhe mostrar como aqui é E quando eu passar Vou levar E quando eu cantar Vai temer Avisa que buica tá passando, o povo vai descer pra ver E quando eu passar Vou levar E quando eu cantar Vai temer Avisa que buica tá passando, o povo vai descer pra ver Ei, mano Que dança é essa, me ensina a fazer Ei, mano Sou lá da quebrada, gostei de você Valei, mano Opa com Deus, a gente bate, a gente se vê Eu disse, eu disse, eu disse Ei, mano Que dança é essa, me ensina a fazer Ei, mano Sou lá da quebrada, gostei de você Valei, mano Opa com Deus, a gente bate, a gente vê E quando eu passar E quando eu passar Vou levar E quando eu cantar Vai temer E a gente vai Eu sou do batuque Eu sou do batuque Sou do levatão Sou do hilê Sou do batidão negão Sou do batuque Do levatão, sou do ilê, sou do batidão negão Sou da paz, entra novinha aqui pra me mostrar como é que é E quando eu passar, vou levar E quando eu cantar, vai tremer Avisa que buica tá passando, o povo vai descer pra ver E quando eu passar, vou levar E quando eu cantar, vai tremer Avisa que buica tá passando, o povo vai descer pra ver E quando eu passar, vou levar E quando eu cantar, vai tremer Avisa que buica tá passando, o povo vai descer pra ver E quando eu passar, vou levar E quando eu cantar, vai tremer Avisa, avisa, avisa ele A macilata invade a mistura, rap e metal Eletricidade vinha numa nação tropical A macilata invade a mistura, rap e metal Eletricidade vinha numa nação tropical Um passo plugado pro mundo inteiro Um rock prensado pro carnaval É o tempo no espaço, é o corpo e peso Balançando na voltagem de um farol Ver o futuro aquecido no cerador de estrelas E o meu branco copo a milus aqui de beijos pra ver Tremer o céu de medo Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver O som do trio elétrico de a mar e de todo Quero ver, 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 quero ver O som da guitarra elétrica de a rodinho Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver O som do trio elétrico de a mar e de todo Quero ver, 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 quero ver O som da guitarra elétrica de a rodinho A massa em lá de invadir é mistura, rap e metal Eletricidade via numa nação tropical A massa em lá de invadir é perdida, rap e metal Eletricidade via numa nação tropical Um bar plugado pro mundo inteiro Um rock prensado pro carnaval É o tempo, no espaço é o corpo e peso Tá lançando uma voltagem do farol Ter o futuro aquecido num serenor de estrelas E o meu branco contém no saque de beijos pra ver E quero ser vivo Quero ver, 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 quero ver O som do trio aléctrico, just body, do, do, do O som da guitarra elétrica do meu Jairzinho O som do trio elétrico de as mariquita O som da guitarra elétrica do meu Jairzinho Bora Jô! Loja, Tão, Corazão, Loja, Tão e Moderno Vamos ao meu melhor da Evinei Vamos ao seu cais na cidade de São Cristóvão Ao seu cais na cidade de São Cristóvão Vendo o futuro aquecido no gerador de estrelas E o meu próprio crocodilo, sorte de beijos prazer Vem ver o céu de bebê Um, dois, três, vá! Quero ver, quero ver, quero ver, oh! O som do trio elétrico de as mariquita O som da guitarra elétrica do meu Jairzinho O som do trio elétrico de as mariquita O som da guitarra elétrica do meu Jairzinho Para não ter sua nome rosa logo vem no jogo E o E-A-S-H-Retro ao vivo Se quer me levar, amor Me leva num horizonte, num caminhão bem distante Onde exista só nós dois Estou feliz Coração palpitando Você me tem Sempre em todos os seus planos Penso contente em você Quando preciso te ver Vou à rua, fico na lua A procura do teu sinal Se me chamar eu vou Ao som de furta-corpo Que furta-coração Me leva na emoção Eu vou, eu vou Se me chamar eu vou Ao som de furta-corpo Que furta-coração Me leva na emoção Eu vou, eu vou Se teu beijo cair lá do céu Que caia por cima de mim Em todo o lapejo de mel Que caia por cima de mim Se teu beijo cair lá do céu Que caia por cima de mim Em todo o lapejo de mel Que caia por cima de mim Se me chamar eu vou Ao som de furta-corpo Que furta-coração Me leva na emoção Eu vou, eu vou Se me chamar eu vou Ao som de furta-corpo Que furta-coração Me leva na emoção Eu vou, eu vou Amor Cachup, pneus e rodas O estourado de Aracaju Estou feliz Coração palpitando Você me tem Sempre em todos os seus planos Penso contente em você Quando preciso te ver Vou à rua Fico na lua À procura do teu sinal Se me chamar eu vou Ao som de furta-corpo Que furta-coração Me leva na emoção Eu vou, eu vou Se me chamar eu vou Ao som de furta-corpo Que furta-coração Me leva na emoção Eu vou, eu vou Amor Se o Elias é retrô Eu vou, eu vou E aí Música Reluz no meu ser A fonte mais escura do viver Será que é ilusão As batidas do meu coração Pairando no ar Toda a sapiência de um ser Te espera amanhã Joga pra cima Amor Eu fico Nesse balanço Você baila comigo Amor eu fico Amor Eu fico Nesse balanço Você baila comigo Gostei de encontrar Estrela primeira do meu céu Princesa tu és Revela teu rosto e tira o véu Gostei de encontrar Não desperta por encantador Te espero amanhã Chegando lá em São Salvador Amor Eu fico Nesse balanço Você baila comigo Amor eu fico Amor Eu fico Nesse balanço Você baila comigo Tô na baranda Tô na baranda Amor Me pega nos braços Me leva pra cama Que eu vou Tô na baranda Amor Me pega nos braços Me leva pra cama Que eu vou Tô na baranda Eu vou Te espero amanhã Te espero amanhã Chegando lá em São Salvador Amor Eu fico Nesse balanço Você baila comigo Amor Eu fico Amor Eu fico Nesse balanço Você baila comigo Tô na baranda Amor Me pega nos braços Me leva pra cama Que eu vou Tô na baranda Amor Me pega nos braços Me leva pra cama Que eu vou Tô na baranda Amor Me pega nos braços Me leva pra cama Que eu vou Tô na baranda Amor Me pega nos braços Me leva pra cama Que eu vou Se o Ayaxé rebrou É pra relembrar Vamos lá Se o Ayaxé rebrou Ao vivo Massa Massa Vamos embora Ai se não me destes teu amor O que seria de mim Deus meu O que seria de mim Ai se não me destes teu calor O que seria do frio meu O que seria do frio meu O que seria de mim Rosas violetas Representam O sincero carinho Que eu sinto por você Já que a solidão Não afavora Não afavora Por favor vai embora E me deixe aqui A pensar em ti Grande amor A pensar em ti Grande amor Um beijo Meu cheiro Calor verdadeiro Cresce no peito Louco por você O puro sabor Da mulher desejada A qualquer hora Até de madrugada Um beijo Meu cheiro Calor verdadeiro Cresce no peito Louco por você O puro sabor Da mulher desejada A qualquer hora Até de madrugada Oh, Rosa Oh, Rosa Oh, Rosa Oh, Ludo uma alegria Cidade canta Salvador Oh, Rosa Oh, Rosa Oh, Ludo uma alegria Cidade canta Salvador Ai, 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 ai Ai, 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 ai Oh, oh Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Oh, oh Ai, 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 ai Oh, Rosa Oh, Rosa Oh, Rosa Oh, Rosa Oh, Rosa Oh, Ludo uma alegria Cidade canta Salvador Oh, Rosa 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 Oh, Ludo uma alegria Só me sinto só Estou sentindo a falta do seu calor Ei, venha pra cá Esquece tudo e me deixa com sede de amar De vez em quando eu posso ser matou E um pouquinho te enganar Pra não ficar sentindo tanta dor Eu também vou poder te machucar Vem, sou seu amigo Vem, fica comigo Só de vez em quando eu fico Só pra variar Oh, 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 oh Do teu calor Ei Venha pra cá Esquece tudo E me deixa com sede de amar De vez em quando Eu posso ser a dor E um pouquinho Te enganar Pra não ficar Sentindo tanta dor Eu também Poder te machucar Vem, vem, vem Vem Sou seu amigo Vem Fica comigo Só De vez em quando Eu fico só Pra variar Vem, vem Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ah Ah Vambora Oh, oh, oh Ah 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 Alô, você Chegou Negro Buica Já chegou e anunciou Alô, você Chegou Pão da Siwey Tem festa Meu amor Vamos tirar o pezinho do chão Siweyaché retro ao vivo Vamos Balance o corpo e vem pra cá Lalalalalalalalalalalalalalalalalala E a Siwey já vai tocar Jamais Eu é de esquecer e você tem querer Parar Me faz tanto bem te ver passar Oh, H e volta Um bom H e volta e vai levar essa mensagem Que o Negro Buica vai passar pela cidade Alô, você Chegou Chegou Negro Buica Já chegou e anunciou Alô, você Chegou Andar Siwey Tem festa, meu amor Vem Tem, 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 tem Tem festa na cidade Vem ver meu bem E fique à vontade pra se dar bem É só você deixar E o som te levará Tem, 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 tem Tem festa na cidade Tem, 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 tem E fique à vontade pra se dar bem É só você deixar Que o som te levará Oh, Lalelelele, oh Negro Buica Já chegou e anunciou Oh, Lalelele, lelele, oh Tantar Siwey É festa, meu amor Balance o corpo e vem pra cá E a fiway já vai tocar Balance o corpo e vem pra cá E a fiway já vai tocar Suzane e joias na cidade de Nossa Senhora na glória Todas complexões da cidade em distância É do suído araquedo que eu vou assim Se quer dançar, vem atrás de mim É do suído araquedo que eu vou assim Se quer dançar, vem atrás de mim E o meu coração palpita, se te vejo na avenida A dança no limbará, ará E pra ficar bem com a vida, vou cantar com alegria Pois melhor coisa não há, não há E o som do araquedo balançou A vontade que se tem é de não parar mais Não, 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 não Coração a bater forte, vou curtir dançar, pular Sorri, misturar com simonia e magia E o som do araquedo balançou A vontade que se tem é de não parar mais Não, 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 não Coração a bater forte, vou curtir dançar, pular Sorri, misturar com simonia e magia Tá aqui, tá aqui, tá gostoso Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá É pra levantar poeira Esvairá, esvairá, tá que tá que tá gostoso Tá que tá que tá que tá, é pra levantar poeira Esvairá, esvairá É no swing do araquete que eu vou assim Se quer dançar, vem atrás de mim É no swing do araquete que eu vou assim Se quer dançar, vem atrás de mim E o meu coração palpita se te vejo na avenida A dançar no lindo ará, ará E pra ficar de bem com a vida Vou cantar com alegria Pois melhor coisa não há, não há E o som do araquete balançou A vontade que se tem é de não parar mais Não, 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 não Coração a bater forte, vou curtir dançar, pular Sorri, misturar com simonia e magia E o som do araquete balançou A vontade que se tem é de não parar mais Não, 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 não Coração a bater forte, vou curtir dançar, pular Sorri, misturar com simonia e magia É no swing do araquete balançou É no suíque do araquete que eu vou assim Se quer dançar, vem atrás de mim É no suíque do araquete que eu vou assim Se quer dançar, vem atrás de mim É no suíque do araquete que eu vou assim Se quer dançar, vem atrás de mim Joga pra cima! Esmalteiria, toque das súrias Lá na cidade de Atalaia Oba, parceiro Wesley Que quer o GDK Da cidade de Lagartão Vamos jogar, Dilão Toque de timbaleiro Sacudindo o mundo inteiro Foi criado na Bahia Salvando os orixás Com a poncia chás Candomblé, black e machia Toque de timbaleiro Sacudindo o mundo inteiro Foi criado na Bahia Salvando os orixás Com a poncia chás Candomblé, black e machia Vem com tranças negras lindas Toque de timbaleiro Vem com tranças negras lindas Toque de timbaleiro Porque a Siway rei vitaliza Pro culto pra cata, pro culto pra cata Pro culto pra cata, pro culto pra cata Vem com tranças negras lindas Toque de timbaleiro Vem com tranças negras lindas Toque de timbaleiro Porque a Siway rei vitaliza Pro culto pra cata, pro culto pra cata Timba Alors qungela Timba La 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 Lá Timba La 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 Taque de timbaleiro Sacudindo o mundo inteiro Foi criado na Bahia Salvando os orixás Com a poncia chás Candomblé, black e machia Toque de timbaleiro Sacudindo o mundo inteiro Foi criado na Bahia Salvando os orixás Com a poncia chás É que magia Vem com tranças negras lindas Toque de timbaleô Vem com tranças negras lindas Toque de timbaleô Porque S-Way revitaliza Pro culto pra cata, pro culto pra cata Vem com tranças negras lindas Toque de timbaleô Vem com tranças negras lindas Toque de timbaleô Porque S-Way revitaliza Pro culto pra cata, pro culto pra cata Timbalalá 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 Olha só, só! Sandrinho Nunes Alô, minha amiga, nesse dia, frases Um abraço! Timbalalá 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 Quebra cabinho no jibão! Olha o chão, chão Vamos tirar o pé do chão Se o Iaxé retrou Bora, minha banda! A rua é um palco universal Um ritmo novo sempre tem Nombra, catubo, rock tribal O Brasil é o país do carnaval Maracatu, baião, reggae, tem lá A xé e brevo, tchau, linda Samba e rede, bloco e jeixá Massa, que coisa mais linda Mundo inteiro pula, pula, pula Dança, dança, dança Canta com a gente, balança Mundo inteiro pula, pula, pula Dança, dança, dança Canta com a gente, balança O mundo inteiro pula, pula, dança, dança, canta com a gente balança O mundo inteiro pula, pula, dança, dança, canta com a gente balança A rua é um palco universal, um ritmo novo sempre tem Com Bracatu do rock tribal, o Brasil é o país do carnaval Maracatu, baraião, reggae tem lá, taxa e frebo, tcholeta Samba e rep, bloc e jeixá, nossa que coisa mais linda O mundo inteiro pula, 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 dança, 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 canta com a gente balança O mundo inteiro pula, 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 dança, dança, canta com a gente balança O mundo inteiro pula, pula, dança, dança, canta com a gente balança O mundo inteiro pula, pula, dança, canta com a gente balança Sou Maria Monique no meu amigo Brasil e curti Sambala, 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 vem, Sambala, Sambala Sambala, 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 vem, Sambala, Sambala Ganci o céu, o melhor da cidade de Buquim Maracatu, baraião, reggae tem lá, taxa e frebo, tcholeta Samba e rep, bloc e jeixá, nossa que coisa mais linda O mundo inteiro pula, 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 dança, 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 canta com a gente balança O mundo inteiro pula, 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 dança, dança, canta com a gente balança O mundo inteiro pula, pula, dança, canta com a gente balança O mundo inteiro pula, pula, dança, dança, canta com a gente balança O mundo inteiro pula, pula, dança, canta com a gente balança O mundo inteiro pula, pula, dança, canta com a gente balança O mundo inteiro pula, pula, dança, canta com a gente balança O mundo inteiro pula, pula, dança, canta com a gente balança O mundo inteiro pula, pula, dança, canta com a gente balança O mundo inteiro pula, pula, dança, canta com a gente balança Obrigado.